A amizade de décadas entre Xuxa e Andréa Sorvetão chegou ao fim de forma nada amigável, deixando os fãs chocados. O motivo? A ex-Paquita não apenas apoiou Carla Zambelli em um processo judicial movido pela rainha dos baixinhos contra a deputada, mas também se aproximou do cenário político, alinhando-se com o então presidente Jair Bolsonaro, com quem Xuxa nunca esteve alinhada. O caso envolve traição, posicionamentos políticos e o fim de uma relação que marcou gerações. Mas antes, assine o canal e não deixe de deixar o like. Xuxa processou Carla Zambelli em 2020 devido a críticas feitas pela deputada ao livro Maia, Bebê Arco-Íris, que aborda a temática Alguetia Mais. Na ocasião, a deputada federal afirmou que a obra poderia levar à destruição dos valores humanos. Sorvetão se posicionou ao lado de Zambelli nesse processo, surpreendendo Xuxa e outros ex-colegas. O apoio de Sorvetão a Zambelli resultou em uma quebra irreparável da amizade com Xuxa, que também é comadre da ex-assistente de palco, Xuxa é madrinha de Giovanna, filha mais velha da ex-Paquita e Conrado. A rainha dos baixinhos cortou laços com Sorvetão e a excluiu de projetos conjuntos, como o documentário lançado recentemente sobre sua trajetória, no Globoplay. Sorvetão aproximou-se de Zambelli e do presidente Bolsonaro em 2022, quando lançou sua pré-candidatura para deputada. Posicionamentos políticos polêmicos e radicais da ex-Paquita afetaram ainda mais a relação com Xuxa, que nunca apoiou Bolsonaro. Antes, em 2021, Sorvetão fez um vídeo com o marido, o cantor Conrado, afirmando que eles são um casal hétero, cristão e tradicional. Xuxa não gostou do posicionamento dos dois e deixou de seguir o casal no Instagram. A traição percebida por Xuxa gerou revolta entre fãs e ex-colegas de Sorvetão, que a acusaram de virar as costas para quem a ajudou no passado. A apresentadora chegou a pagar a escola da afilhada durante um tempo e até emprestou o apartamento para a família dela morar, como o próprio Conrado já revelou em entrevistas. Nas últimas eleições, por causa de seus posicionamentos polêmicos, Sorvetão foi expulsa do grupo de WhatsApp das ex-Paquitas e viu seu círculo social reduzido nas redes sociais. Hoje, ela só tem contato nas redes sociais com Katia Paganotti, Bárbara Borges e Talita Ribeiro e não é seguida por quase nenhuma ex-Paquita.